Seja muito bem-vindo a mais um Linux Chips e hoje nós vamos falar aqui sobre uma coisa que eu tenho percebido que muita gente tem muita dificuldade Que é o Vim, né? Que é o editor de texto aí bastante utilizado Se você é um desenvolvedor, você provavelmente já viu o Vim Se você é um Sysadmin, provavelmente, com certeza você já conhece o Vim Mas eu vejo uma galera tendo dificuldade, seja no treinamento de Docker, seja no dia-a-dia configurando serviços e tudo mais A galera tem uma dificuldade enorme pra editar arquivos, arquivos de textos lá dentro do Vim Eu sei que vocês devem estar estranhando aí o lugar onde eu estou, até minha voz, mas é que eu estou fora do Brasil Então eu estou fora lá do estúdio da Linux Chips, então eu resolvi gravar aqui fora O que eu vou fazer é que o... Filha da puta de barulho Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte O Vim nada mais é do que um editor de texto baseado no VI, né? Que foi escrito lá na década de 70 e é bastante utilizado nos Unix O Vim é uma melhoria em cima do VI, ok? É muito mais simples você utilizar, você editar arquivos no Vim do que no VI O VI é bem mais complexo, é bem mais chato de você mexer Por exemplo, você não tem as setas de movimentação do cursor O que nós vamos fazer aqui é aprender como fazer as coisas simples no Vim Só pra que você não tenha mais essa dificuldade gigantesca que você tem de ficar aí escrevendo um string Toda vez que você quer editar ou salvar alguma coisa dentro do VI ou do Vim, né? Primeira coisa que nós temos que fazer então pra abrir um arquivo é digitar aí Vim espaço giropops, por exemplo Lembrando, Vim espaço giropops Se esse arquivo giropops não existir ainda, ele vai abrir uma tela em branco pra ti Os boas-vindas aí do Vim Mas vem uma tela em branco, não tem nenhum conteúdo Pra que você consiga começar a editar qualquer coisa no Vim Você precisa pressionar a tecla I de insert Ou então o botão de insert Eu não recomendo, pressione o I que é bem mais interessante Quando você pressionar o I, repare que você entrou no modo de insert De inserção, né? Onde você vai conseguir escrever mesmo, né? Interagir com o editor de texto Então faz aí, escreva aí qualquer coisa Eu gosto da minha avó, eu fui não sei onde Escreva qualquer coisa, umas cinco linhas aí Beleza? Escreveu? Deu entra? Olha só que bonitinho Maravilha Se você apertar o ESC, você vai sair do modo de inserção Então se você digitar, não vai mais aparecer Entenderam? Então quando aperto o I, modo de inserção Na mesma posição aí do meu cursor Tá vendo? Apretei o I, ele já muda pro modo de inserção Eu consigo sair escrevendo tranquilamente Nós podemos também usar o A Que ele vai inserir um caractere à frente Apertem o A aí O A você vai ver que ele vai começar a inserir um caractere à frente Funcionou? Lembre-se sempre de você usar o ESC pra você mudar, né? Então eu digitei o I, digitei alguma coisa Agora eu dou um ESC, agora eu aperto o A pra testar Digitei alguma coisa Aperto o ESC novamente Tá funcionando? Maravilha, né? Agora, se eu usar o I, só que maiúsculo Aperta lá ESC, I maiúsculo Olha só, qual foi a diferença? Ele começou a inserir no começo da linha Ele mudou pro modo de inserção Só que no início da linha Foi isso, não foi? Da mesma forma, se eu apertar o A maiúsculo Eu vou começar a inserir isso aqui no final da linha Veja aí Dá um ESC lá, A maiúsculo Foi lá pro final da linha, começou a escrever Dá uma olhada aí Sim ou não? Uma outra opção de inserção que é bastante utilizada É o O minúsculo Aperta o O minúsculo Você percebe, ele vai pra próxima linha Já em modo de inserção Então se eu tava na linha de cima E eu quero começar a inserir na linha de baixo Aperta o O, ele vai lá pra linha de baixo Já começa lá no modo de inserção Se o O minúsculo insere embaixo, né? Na linha de baixo O O maiúsculo vai inserir aonde? Uma linha acima Então aperta aí o O maiúsculo Lembrando sempre de apertar o ESC, né? Pra mudar aí ESC, então o O maiúsculo Foi pra linha de cima Começa a escrever aí Tá funcionando? Sim, né? Uma outra opção que eu gosto bastante É o S maiúsculo Quando você pressiona o S maiúsculo Ele apaga a linha toda E já entra em modo de inserção Ou seja, quando eu quero substituir Apagar já a linha Começar a escrever S maiúsculo, ok? S maiúsculo Ele começa Apaga a linha inteira E começa no modo de inserção Super simples, não é? Isso aqui são algumas maneiras Então de você inserir Informação no VA Então você apertou lá Seja o I, o A, o O ou o S Você vai conseguir inserir informação Agora, beleza Fiz lá de ter meu arquivo Escrevi meu arquivo Agora eu quero salvar esse arquivo Como que eu faço? Primeira coisa Se eu quero salvar o arquivo Somente salvar Não sair do arquivo Dois pontos W Ele vai salvar o arquivo Vai escrever o arquivo Ok? Agora Se eu quero salvar E sair Dois pontos W Q Ok? Dois pontos W Q Read E quit Ok? Então eu vou escrever E já vou sair aí do meu arquivo Agora não Se eu estou lá dentro de um arquivo E eu só quero sair Não quero salvar nada Eu só quero sair Que eu faço Dois pontos Q Mas se esse arquivo foi modificado O VIN não deixa eu sair dele Sem colocar o exclamação Então quando eu fiz alguma modificação no arquivo E quero sair sem salvar essas modificações Dois pontos Q Perceba Sempre que eu quiser Passar qualquer parâmetro No modo de comando Você tem que usar os dois pontos Então Esque dois pontos W Q Sai e salva O W sozinho Somente grava E o Q Sai sem salvar Lembrando Se eu quero sair sem salvar Eu preciso usar também o exclamação Como todo mundo sabe Cisagem é bastante preguiçosa E eu sou bastante preguiçosa Então eu não gosto de utilizar sempre O dois pontos W Q Eu acho que é muita coisa Para você informar Digitar Então você pode fazer o seguinte Dois pontos X Quando você digita Dois pontos X Ele salva E sai do arquivo Ok? Salva e sai É a mesma coisa do que WQ Dois pontos WQ Fácil, não é? Mas eu ainda sou mais preguiçoso ainda Eu quero mais facilidade O que eu faço? Shift ZZ Ou ZZ maiúsculo Ok? ZZ maiúsculo Ele vai Zair e salvar Zair e salvar Sai e salva Shift ZZ Não preciso passar os dois pontos Nesse caso Eu apenas aperto Shift ZZ Simples assim Salva e sai Então agora nós já aprendemos Como inserir dados E também aprendemos Como sair e salvar Ou sair e não salvar Sair do arquivo Vimos WQ O Q O W sozinho O X Ou então Shift ZZ Outra informação bastante importante É se você quer copiar Por exemplo Quero copiar essa linha Como que eu faço? Uma linha inteira O que eu faço? Y, Y Ok? É só posicionar o cursor na linha Y, Y Ele vai copiar essa linha Se eu quero colar essa linha Em algum pedaço do texto O que eu faço? P Em outro lugar do texto Aperto o P Y, Y copia E o P Cola Ah Jefferson E se eu quiser copiar Três linhas Como que eu faço? Y, 3, Y Ou 3, Y Ele vai copiar três linhas Depois você vai lá E aperta o P Que ele vai colar Agora não Se você precisa recortar Que nem lá no No Windows Lá no Word Tem o recortar Não tem? No VIN Também tem Você precisa apenas digitar o seguinte DD Ok? Então com o DD Você conseguiu recortar a linha Perceba aí Depois você apertou o DD Sumiu tudo Não sumiu a linha? Sumiu a linha inteira Não foi? Bem Tudo que você remove Que você apaga no VI Ele fica no cache Então se você apertar o P Ele vai voltar Então por exemplo O DD na linha Sumiu Recortei a linha Vou em outra posição Lá do arquivo E aperto o P Quando eu apertar o P Ele vai colar Nessa informação lá embaixo Funcionou aí? Bonitinho? Recortar DD Então colar é o P O DD também serve Para apagar a linha inteira Não só para recortar Se eu quero apagar a linha DD Ele vai apagar nessa linha Ok? Se eu quiser recortar Ou colar três linhas Três DD Depois eu vou lá E P Fácil, não é? Se eu quero agora Por exemplo Ah Jefferson Legal copiar uma linha inteira Mas se eu quiser copiar Apenas metade da linha Um pedaço da linha Como que eu faço? Para isso nós temos O modo visual Dá um S Que aí aperta o V Mudou lá para o modo visual Agora você consegue Com as setas de movimentação Do cursor Selecionar o que você quer Selecionar o trecho aí Do texto que você deseja Não funcionou aí? Funcionou Não funcionou? Muito bem Selecionou o pedaço do texto Que você quer Agora aperta uma vez o Y Uma vez só o Y Beleza? Copiei Agora eu vou lá E aperto o P Aí ele vai colar Essa informação Aonde eu bem entender Então por exemplo Se eu quero remover Eu posso ir lá No modo visual Com o V Selecionei o texto E aperta uma vez A tecla dele E vai remover Esse pedaço de texto Para mim Não é fácil? Simples assim Outra coisa Bastante interessante É em relação ao modo visual Porém vertical Onde eu posso Selecionar Verticalmente Aí com colunas O meu texto Faça aí para você ver Ctrl V Selecionou lá Tudo bonitinho Aperta uma vez o Y Depois o P Você vai ver Que você vai conseguir Colar e copiar Também essa informação Simples assim Se você quer copiar Uma palavra Como que funciona Y não copia Uma palavra é o que? Word Não é? Y Word Copia uma palavra Três palavras Três Y W Três Y Word Três Y W Simples assim Viu como é fácil Manipular os dados? Muito fácil Se eu quero apagar um caractere X Ou X maiúsculo Um funciona como Backspace E o outro funciona como Delete Testem aí X E depois Shift X X maiúsculo Removeu também Não removeu? Vamos imaginar agora Que eu queria salvar esse arquivo Com outro nome Quero colocar outro nome Nesse arquivo Como que eu faço? Dois pontos W Espaço O novo nome Sei lá Estrigos O outro era Giropops Eu vou colocar esse como Estrigos É como se fosse um salvar como Então se eu quero fazer um salvar como Dois pontos W O nome Do meu arquivinho Bonitinho Olha só que maravilha Certo? Lembrando mais uma vez Se eu quiser sair salvando Shift ZZ Ou dois pontos WQ Dois pontos X Enfim Agora vamos imaginar o seguinte Eu quero colocar duas telas Eu quero editar nessa mesma tela do VA E dois arquivos Como que eu faço? Dita aí Dois pontos Split Espaço O outro arquivo Sei lá ETC Hosts Por exemplo Repare que ele pegou e dividiu a tela em duas Não foi? Então agora eu consigo Trabalhar nessas duas telas Para que eu consiga mudar de uma tela para outra De um arquivo para o outro Ctrl W Apertei Ctrl W Você está em uma Ctrl W Você está em outra Lembrando que eu posso facilmente copiar Um trecho de um Do arquivo de cima E colar no de baixo Eu consigo interagir entre eles Não é? Fácil Se eu quero sair de um deles Como que eu faço? Normalmente É ESC Dois pontos Que é exclamação Para que ele não salve Saí do arquivo e retornei para o meu arquivo original Não foi? Simples assim Agora digita aí todo mundo Dois pontos R Espaço Barra ETC Barra Hosts O que aconteceu? Ele trouxe o conteúdo desse arquivo do ETC Hosts Para dentro desse arquivo atual aqui Não foi isso? Foi isso que aconteceu aí no Foi isso que aconteceu aí no seu arquivo? Bem provavelmente, né? Pode ver Ele trouxe lá então o conteúdo do arquivo que eu especifiquei No caso o ETC Hosts Para dentro desse meu arquivo atual No caso o Strigo Ou o Giropop Você nem lembra mais qual que é Mas trouxe para cá Outra coisa bastante interessante também É como que eu localizo palavras dentro do meu texto Para localizar palavras é bem simples É o barra e a palavra Então ESC Barra e a palavra Barra Linux, por exemplo Ele vai sair procurando no arquivo por palavras Linux Se eu quero procurar a próxima O que eu faço? N É só ir apertando o N Que ele vai continuando com a busca Ok? Então Barra a palavra Ele vai lá e faz a busca por essa palavra Eu também tenho o interrogação Interrogação palavra Ele também busca uma palavra no texto Porém ele busca de baixo para cima Barra palavra de cima para baixo Interrogação palavra de baixo para cima E o N segue a busca Ou seja para cima Ou seja para baixo Depende se você usou barra Ou se você usou o interrogação Agora vamos lá Eu quero fazer o seguinte Eu quero substituir a palavra Linux Pela palavra LinuxTips Por exemplo Como que eu faço? Simples Dois pontos Primeira coisa Dois pontos Depois eu coloco a linha Que eu quero fazer essa modificação Então se eu não sei a linha exata Se está entre a linha 1 e a 10 Que eu faço 1,10 Ou não Se eu sei qual que é a linha Coloco o que? A linha 5, por exemplo Sei lá Agora não Então se eu quero que ele mude no arquivo inteiro Que ele saia varrendo no arquivo inteiro E mude todas as palavras Linux Que ele achar para LinuxTips O que eu faço? Dois pontos Percentual S Agora vem Isso daqui é o sed Nós estamos usando o sed dentro do VI Barra a palavra antiga No caso Linux Barra a palavra nova No caso LinuxTips Barra de novo E dá um enter Perceba que ele saiu mudando Mudou? Mudou todas as palavras do arquivo? Sim, né? Fácil Mas tem um outro parâmetro Para ser interessante Que é o G no final O que acontece? Se eu tivesse, por exemplo Duas palavras Linux na mesma linha Ele não mudaria Ele mudaria apenas uma por linha Se eu quero que ele mude todas as entradas Que ele encontrar a chamada Linux Todas as palavras Linux Seja 10 numa linha só O que eu faço? Dois pontos Percentual Para ele fazer no arquivo inteiro S Para ele substituir Barra Palavra antiga No caso Linux Barra Palavra nova No caso LinuxTips Barra G Assim Tudo que ele achar de Linux Que ele vai mudar para LinuxTips Se eu quero abrir um outro arquivo O que eu faço? Dois pontos E Espaço O arquivo que eu quero abrir Por exemplo Novamente Barra ITC Barra Hoshes Lembrando Se esse arquivo atual Tiver alguma modificação E eu não salvei Então se eu quero mudar Para outro arquivo Eu preciso colocar o Dois pontos E Exclamação Sempre o exclamação É para forçar Então dois pontos E exclamação Espaço ETC Barra ITC Barra Hoshes Dá um enter E você vai ver Que ele mudou Para o outro arquivo Foi lá para o outro arquivo Sim ou não? Fácil Não é? Simples como voar Agora Se você está desenvolvendo Um script Está programando E você quer que ele reconheça A sintaxe da sua linguagem De programação Primeira dica O nome do seu arquivo Tem que ter a extensão Da sua linguagem Então por exemplo Se for um chave script .sh Se for um arquivo Um script python .py Ruby .rb E assim por diante Ok? O que acontece? O Vim reconhece a sintaxe Ele reconhece automaticamente Se ele não estiver reconhecendo No seu caso Faz o seguinte Ask 2.sintax Espaço 1 Você está ligando Para que ele reconheça a sintaxe Se eu quero desligar Sintax espaço off Simples assim Sempre seguido do enter Olha só Muito fácil Sim ou não? Outra coisa também Que é bastante interessante Em relação a comandos É o 2.7 espaço nu Ou number Você vai habilitar o que? A numeração das linhas Lembrando que essa numeração de linha Se você fosse imprimir Não sairia É apenas para referência Ele não colocou no conteúdo do arquivo Ok? É apenas para referência Se eu quero tirar A numeração de linhas O que eu faço? 2.7 espaço No nu Bem Aprendemos bastante coisas Sobre o VI Eu acho que pelo menos O essencial Para que você consiga Trabalhar no VI E não ficar se matando Aí né Que eu conheço muita gente Aí sei lá Desenvolvedores Esses admins Bastante experientes Que ainda apanham no Vim No VI E isso é lamentável Então espero que você tenha aprendido Alguma coisa com esse Com esse nosso bate-papo Aqui ok? Então Vim é do caralho Então a partir de agora Você utiliza apenas o Vim Esquece o Word Esquece qualquer outro editor E vai para o Vim Ok? Muito obrigado pela sua paciência Espero que você tenha gostado Desse vídeo Caso tenha gostado Dá um joinha aqui embaixo Que é super importante Para fortalecer o canal Se você não é inscrito ainda no canal Clica se inscrever aqui Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais No Google Plus Facebook Twitter Ou então nos portais De Linux De tecnologia que você conhece Meu Compartilha isso lá Passa essa informação adiante Ok? Muito obrigado pela sua paciência E vai!